Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do meu canal E bom rapaziada, eu queria estar mostrando aqui pra vocês, mano, uma plataforma de revenue share Muito boa aqui pra vocês, que te dá bote de sinal, que te dá tudo, rapaziada Mas antes de tudo, eu queria estar perguntando aqui pra vocês, mano, qual você prefere, CPA ou revenue share Porque é o seguinte, mano, vou estar explicando aqui o motivo de eu estar perguntando isso pra vocês CPA, vocês só vão ganhar uma vez A pessoa entrou, supondo, depositou 50, tu vai ganhar 50, mas depois se ela voltar a depositar novamente Você não vai ganhar mais nada, isso é o CPA Agora o revenue share, revenue share de 60%, você vai ganhar 60% do que ela perder Pra sempre, não importa se ela perder hoje, se ela perder daqui a um mês, se ela perder daqui a um ano Você vai comer sempre 60%, ok? E olha só, é dia 3 agora, acabou de estar iniciando o mês, tá? Basicamente Já é segunda-feira, ou seja, eu solicitei aqui um saque, tá? É, basicamente eu solicitei um saque de 5K483 nesses 3 dias, rapaziada E basicamente nesses 3 dias eu tive 14 mil em depósito, tive 1710 retiradas, fechou? E tive 40 mil em apostas, e aqui a receita líquida 5K483, como hoje a segunda é dia de saque Eu saquei aqui, então tá aqui pendente, fechou? Pendente pra tá caindo lá na minha conta Pra você que quer tá ingressando nesse mundo de plataforma e tudo mais, mano Só você tá indo aí no comentário fixado, vai ter 3 links aí pra vocês Eu vou tá deixando 3 links, ó O primeiro link é pra você se tornar um afiliado, fechou? O segundo link é pra você criar uma conta no site principal, porque você precisa ter, fechou? E o terceiro link é do WhatsApp, do meu WhatsApp Você pode estar entrando em contato comigo, perguntando alguma coisa se você tiver dúvida Ou você pode entrar em contato comigo falando já o seu modelo Que aí eu consigo tá aprovando o mais rápido possível a sua conta, fechou? Eu tenho acesso ao gerente, mano, eu tenho contato com o gerente lá de dentro Então eu consigo tá aprovando o mais rápido possível a sua conta Então o que que você faz, ó Já se cadastra nos dois sites que tá aí E me chama no WhatsApp E me chama já falando qual modelo que você quer Se você quer Heavy, se você quer CPA, fechou? Porque, mano, basicamente o Revenue Share é o melhor modelo que existe Você pode comer pra sempre E ó só, mano, em 3 dias, em 3 dias Eu tive isso aqui de depósito E basicamente, mano, eu tive 60% Ou seja, aqui, ó, 5, 400 e pouco Isso daqui, ó, se fosse 50% seria 10, 10, 800, 11 e pouco, tá ligado? Aqui, ó E basicamente é isso, mano É que aqui eu tive retirada pra caramba, entendeu? Mas eu comi 60% E isso daqui vai tá caindo na minha conta, fechou? Assim que você consegue tá fazendo a sua conta E a tua conta foi aprovada, tudo mais Que eles até te chamam no WhatsApp Pra tá podendo aprovar a tua conta Você consegue tá vindo aqui em Ferramentas Você vem em Criador de Link Fechou? Que eu não vou agora, senão vai tá mostrando muitas informações minhas Mas, é só você tá vindo aqui, Criador de Link Vai tá o primeiro link lá E vai tá um botão Adicionar Link Você clica no Adicionar Link Fechou? E nesse Adicionar Link Você clica lá em Tela de Registro E salva Por quê? Porque esse link que foi gerado agora De Tela de Registro É o seu link de bônus Ou seja Quando a pessoa for criar uma conta lá naquele link Vai tá aparecendo assim 500% de bônus Não sei o que Então a pessoa teria um bônus Em tá depositando com aquele link Ou seja A conversão daquele link é muito maior Fechou? É Então, mano É só você tá me chamando lá no WhatsApp Fechou? Hoje é dia 3 Ainda não atualizou O que foi feito hoje Porque basicamente Só vai atualizar no outro dia É 24 horas pra atualizar Então pode ficar tranquilo Referente a isso Fechou? Se você quer tá ingressando aí no mundo Das plataformas É só você tá entrando aí no comentário fixado Lembrando Que os dois primeiros links aí pra vocês São os links de cadastros essenciais Da plataforma Que você realmente precisa ter E eu tô trazendo esse vídeo aqui, mano Porque basicamente Essa plataforma mudou minha vida Desde setembro do ano passado até agora Eu tô vivendo só dela Então ela realmente Ela pode mudar a vida De muita pessoa E isso daqui foi meu saque da semana Da semana Entendeu? Hoje é segunda Então tipo assim Pô, tirar isso daqui na semana Tá brincando? No mês isso daqui vai quanto? Salário de médico aí, rapaziada Salário de médico com pouca gente Com pouca gente Então se você Mano Se você quer tá ingressando no mundo Das plataformas É a melhor hora pra você Fechou? Juro mesmo Tô falando de verdade Só você tá indo aí no comentário fixado Que os dois primeiros links aí É pra vocês Se registrarem pra realmente Virar um parceiro da plataforma E tá ganhando aí Seu revenue share Seu CPA O que você quiser Porém Igual eu falei pra vocês CPA você ganha uma vez só E depois se a pessoa voltar Depositar novamente Você já não ganha mais nada Fechou? E o revenue share Você vai ganhar pra sempre Mano 60% pra sempre Não importa se ela Entrou hoje Perdeu hoje Ou se ela entrou daqui um ano Dois anos Três anos Você sempre vai comer E é isso daí que é o importante Rapaziada Que você coma Sem você trabalhar Por quê? Digamos assim Só dando um exemplo Supondo que você tenha Dez mil jogadores aqui Você não divulga em lugar nenhum Você não faz mais nada disso Pelo menos por semana Iria te dar Pô Bastante Um dinheiro bom Entendeu? Porque olha só rapaziada Com mil quinhentos e noventa e quatro Eu tirei isso aqui na semana Agora imagina Tipo com quinze mil novecentos e quarenta Tiraria tipo Nossa Nossa Aí ó Rapaziada É isso mano É o mundo das plataformas Mas Se você quiser Só você tá Realmente se cadastrando aí embaixo E lembrando que o terceiro link É meu whatsapp Se você se cadastrou É só você tá indo lá no meu whatsapp Tá falando do seu modelo De heavy O teu CPA Se você quiser né O CPA ou revenue share E o seu e-mail De cadastro Que eu vou tá mandando pro gerente Eu encaminho direto pro gerente E peço pra ele tá aprovando Ou seja Você pode tá tendo o seu cadastro aprovado Logo no primeiro dia Que você se cadastrou Porque geralmente Demora três dias Mas quando você me chama lá no whatsapp Me fala teu e-mail E tudo mais bonitinho Pô No mesmo dia você é aprovado Rapaziada Muito difícil de não ser Fechou? Mas então é isso mano Tô realmente trazendo esse vídeo aqui pra vocês Só pra tá mostrando mano Que realmente tá dando pra ganhar bastante E não é mentira mano Pra muitos que não acreditam nesse mundo Vocês só vão tá vendo O dia que você entrar Fechou? Mas é isso rapaziada Falows Tamo junto Não se esquece de me chamar lá no whatsapp Se você tiver feito seu cadastro E quiser se tornar um afiliado Fechou? Tamo junto Falows Até o próximo vídeo E tchau